Uma ideia que faça diferença, espírito empreendedor, modelo de negócio inovador, tecnologia como atividade essencial. Essas são características de uma startup, mas você sabe como elas funcionam? Entenda agora no Saiba Mais. Saiba Mais. Saiba Mais. bound Cara, ela geralmente é temporária e escalável e repetível. Ou seja, ela tem que ser viável, mas o que seria então a questão de escalável e repetível? Explica para a gente. Ela não vai ter limite territorial e ele é transversal. Então, como algumas pessoas pensam que startup é só de área de tecnologia, ela pode ser de agronomia, comércio, varejo, serviço. Então, não necessariamente ela está ligada à tecnologia. Não necessariamente. Geralmente, ela vem por meio de um aplicativo. Inovador. Inovador, sustentável, mas que vai de encontro com a necessidade de todas essas áreas transversais no mercado que nós temos. Geralmente, trabalha em condições como o quê? Incertezas, né? Muita incerteza. Na verdade, a gente chama que ela é temporária. Por quê? Ela tem uma vida curta, rapidamente ela pode ter uma vida muito curta, ela morre muito rápido, ou ela pode realmente crescer demasiadamente e realmente se tornar uma Google da vida, um Facebook. Mas tudo inicia lá na ideia. Não tem um limite geográfico. Ela pode crescer aqui em Brasília, como foi Zero Paper, e já foi comprada por empresa internacional e está no mundo. Bom, você já falou até alguns critérios aqui para se tornar uma startup. Fale de outros, assim. Só ter uma boa ideia é o suficiente? Não. Aí a pessoa precisa, o startupeiro, como é dito, ele precisa participar de uma série de capacitações, principalmente programas de pré-aceleração. Esses programas de pré-aceleração, eles vão ter mentorias, vão ter pessoas executivas de grandes empresas, diretores, empresários de sucesso, que vão estar aconselhando para a modelagem dessas ideias. Então, às vezes, a pessoa pensa que a ideia é magnífica, mas ou ela precisa de uma pivotagem, de uma mudança, ou o mentor vai dizer, olha, não vai por aí, muda a sua ideia, porque esse é o momento de errar. Na verdade, a diferença de uma empresa, uma microempresa, uma empresa normal para uma startup é a forma como ela inicia. Uma empresa normal, ela abre o CNPJ, às vezes ela não faz pesquisa de mercado, ela já vai investindo no local, no ponto, nos produtos, e esquece de fazer o dever de casa. A startup não é o contrário. Ela não precisa necessariamente abrir um CNPJ no início, ela vai trabalhar aquela ideia, ela vai cometer os erros, quanto mais erros ela cometer, melhor, porque é ali que é a chance dela realmente provar que aquela ideia é boa. E esses mentores vão estar fazendo esse trabalho de aconselhamento, de falar, às vezes, assim, de uma forma bem ríspida, no sentido de falar, olha, isso não vai dar certo. E o empreendedor tem que ter a humildade de aceitar esses conselhos, porque é melhor ele errar agora e não fazer nenhum investimento, do que ele monta tudo, faz investimento alto, e lá na frente ele vai ver que realmente a ideia não era boa. Você falou uma palavra aqui que é muito comum nesse meio, né? Pivotar, o que é isso? Ele vai ter oportunidade de testar para ver se o cliente realmente quer esse produto, vai comprar esse produto, ou comprar esse serviço, e aí é um momento que ele pode pivotar, que ele pode mudar a estratégia da empresa, mudar o plano de ação, ou mesmo mudar a ideia. Então, vamos à pergunta do Douglas Gomes, da Web Rádio Virtual em Teresópolis, Rio de Janeiro. Ele quer saber. Qual seria uma média de investimento nesse negócio? Existe alguma associação brasileira de startups? Então, Douglas, não existe um valor mensurável que se possa começar uma startup. A Buscapé, por exemplo, começou com um investimento de R$ 400,00, E aí nós temos outras que podem precisar de R$ 20 mil, R$ 100 mil, isso não existe um valor pré-determinado. Existe sim a ABS Startup, que é a Associação Brasileira de Startups do Brasil, e existe aqui no DF a ASTEPs, que também é uma associação de startups local. E precisa estar inscrita em algum órgão? Não, não existe essa necessidade, até porque a startup ainda é a ideia, né? Não é concreto, não é formalizado, né? Não é concreto ainda, nem formalizado. Depois que ela realmente fazer todos esses testes, passar para um programa de pré-aceleração, verificou que a ideia realmente é boa, fez a pesquisa de mercado, aí ela vai ter oportunidade de estar de frente para os investidores. Porque nesses programas ela é treinada a fazer os pits, né? Que os pits são apresentações de 2 a 5 minutos, que você tem que vender o seu peixe, a sua empresa para o investidor. Tornar ela atrativa, né? Atrativa. E, ao final, assim, quando ele realmente estiver de frente com o investidor, aí sim, para ela receber os investimentos, aí ela precisa já ser uma empresa formalizada, com CNPJ, e aí cada investidor vai ter os seus critérios de negociação. A Louise Tonê, da Rádio Mangabeira FM, em João Pessoa, Paraíba, também tem uma dúvida. Vamos acompanhar. Como vender a ideia e atrair investimentos para Startup? Então, nos programas de pré-aceleração, geralmente no final deles estão os investidores, onde você, Startup, vai ter a oportunidade de vender a sua ideia para o investidor. Por isso é importante de participar, né? Por isso é importante de estar participando desses programas de pré-aceleração e aceleração que acontecem no decorrer de todo o ano. O investidor anjo é esse investidor que você está falando? É o tal do conselheiro? Também, o investidor anjo, geralmente, ele é uma pessoa física, né? Que tem dinheiro e quer investir numa empresa. Assim como se ele quisesse investir em ações no mercado. Ele quer investir nesse novo nicho de mercado, que são as Startups. Você citou aqui a figura do acelerador também, né? Como fica a questão dessas empresas aceleradoras no estímulo às Startups? Então, as aceleradoras, elas são fundamentais para que o empreendedor tenha sucesso com a Startup, com a ideia dele. Elas são praticamente, elas trabalham na estrutura, na capacitação, mentorias, workshoppings, palestras, no decorrer do programa. Então, ao final do programa, eles vão estar preparados para vender a sua empresa, a sua Startup para o investidor. Agora, temos a pergunta do Lucas Brasil, da Rádio 13 FM, na cidade de Lagarto, em Sergipe. A grande explosão de empresas no entorno e no contexto Start surgiu na região da Califórnia, nos Estados Unidos, de onde saíram empresas como Google, Facebook, Yahoo e entre outras. Na verdade, são diversas, né? E aí, eu queria saber quais são as melhores linguagens de programação para se aprender e até obter o mesmo sucesso dessas empresas. Nesse caso, Lucas, essa informação é mais para programador. Os programadores vão ter essa linguagem quando forem realizados os aplicativos, forem feitos os aplicativos. Esse pessoal de tecnologia está apto para falar sobre esse assunto. Agora, a questão do Sebrae. Como que eles estimulam essas empresas, né? Nessa fase inicial, quais são as empresas que já se destacaram e tiveram o apoio do Sebrae? Então, nós temos vários cursos, oficinas de apoio, começar bem, cursos de oratória, empretec. São cursos que contribuem muito para a capacitação desses empresários. E a gente sempre estimula que eles estejam participando de programas de pré-aceleração, como já foi feito pelo Sebrae em 2015. Mas, durante todo o ano, sempre estão abertas essas pré-acelerações. Então, a gente estimula, a gente sabe, por meio do ecossistema do DF, né? O ecossistema é justamente a união de toda a galera envolvida em inovação. É call works, incubadoras, aceleradoras, investidores. Então, nós estamos nesse meio e a gente sempre está divulgando essas acelerações para que os empresários, os empreendedores estejam participando com a gente. O governo também participa desse estímulo, desse incentivo? Sim, muito. Inclusive, a FAP, a FINEP, a Inovativa Brasil, que é um programa de pré-aceleração do MDIC, Sebrae e Fundação Certis. Nós, são realizados duas vezes por ano, pelo menos, essas pré-acelerações. Então, o governo sempre está incentivando com esses editais de inovação para que a startup, as startups em geral, tenham a oportunidade de terem esse incentivo financeiro, né? Porque nem toda, o Inovativo, por exemplo, ele não tem esse aporte financeiro, mas ele tem todo o aporte de mentoria, capacitação, é tudo online. Então, não prejudica a atividade que a pessoa estiver fazendo em paralelo. Então, as aceleradoras e o governo tanto podem ajudar em termos de aporte financeiro real ou em termos de capacitação, que é a maior ajuda que uma startup pode ter nesse momento de ideia, de modelagem de negócio. É o que ele precisa, realmente é capacitação. Cláudia, muito obrigada pela presença e espero que volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto